Olha só, pessoal, oportunidade de ouro aqui, pessoal, calça jeans, 38 reais, pessoal, Ronan Veste, jeans wear, pessoal, e o telefone é 81 Pernambuco, na frente, é 81 50 38 46, pessoal, olha só que oportunidade aqui, ó, 38 reais aqui, pessoal, calça adulta aqui, ó, no tamanho muito bom, temos também calças pra meninos, como vocês estão vendo, e temos choque ali, ó, pra vocês terem ideia, viram, né, sentiram, né, Então, vamos por parte, vamos por calma, olha só, essa calça aqui, ó, é masculina, é pros meninos, bem bonita aqui, ó, bem bonita mesmo, show de bola, olha só que maravilha aqui, ó, shortinho aqui, muito show de bola, bonita é o desenho deles, são diferentes de tudo aqui, ó, olha só que lindo Ó, meu pai, o valor desse short adulto tá de quanto? 30 reais, pessoal, 30 reais, é 2 a 3 lavagens, né, pai, do jeans Esse jeans aqui, esse jeans aqui, 3 lavagens, esse jeans é com lycra, com lycra, pronto, pessoal, olha só que maravilha, olha só como é lindo aqui Esse primeiro espetáculo, com sua parte, como vocês estão vendo aqui O tamanho desses jeans vai até quanto o tamanho? Aí, adulto vai do 36 ao 46 36 ao 46 o adulto E esse infantil? 28 ao 36 28 ao 36 Olha só que oportunidade dura aqui, pessoal Olha só esse, como é diferente, bem diferente mesmo Olha só Todos os tamanhos, pessoal, vocês estão aqui, podem encontrar com a gente aqui Simplesmente no espetáculo Tem a informação aí, pessoal, tem o tamanho dessas calças O valor dessas calças infantil tá de quanto? 30 reais Pessoal, a infantil aqui, 30 reais Olha só que maravilha Olha só, a partir de quantas peças? Pedimento pra entrega, pra excursões 10 10 peças? Pronto, show de bola, então aí Tá aqui, pessoal, a oportunidade Vocês viram aí a quantidade, a partir de 10 peças Ronar, vesti, jeans, wear Calças, bermuda, masculina, com lycra, adulto Tamanho, pessoal, do 36 ao 46 Calças, bermuda, masculina, com lycra, infantil Do tamanho do 28 ao 36 Bem informativo aqui É 81, Pernambuco, 9 na frente 81, 50, 38, 46 Se quiser vir aqui, pessoal, marcar a presença aqui no Moda Centro Santa Cruz Setor Vermelho Rua C O box aqui é o 25 Então, tá aí a informação Só não vem aqui se não quiser Ou então, liga pra gente que a mercadoria chega Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido Estúdio através desse canal Pra ninguém alcançar meus fornecedores Leve esse link pra quem tá começando Montar a sua loja, ganha seu dinheiro E é claro, ligar pra gente sempre Como você fala, a gente é fábrica Tá bom? Então, é isso aí, ó A partir de 8 reais aqui, ó Show de bola 28 reais, pessoal